Fala aí galera, aqui ó, o que que tá falando é o William do canal, William Clark E galera, eu perdi minha conta do Clash Royale, galera Eu era Arena 9 E galera, eu tinha umas mil lendárias aí, né galera Eu tinha o Tronco nível 2, o Mago de Gelo nível 2 Cemitério nível 1, o Lava Round nível 1 Como vocês podiam ver lá, meu Deus galera E o vídeo que eu não fiz, eu ia fazer mostrando minhas lendárias novas Que eu ia mostrar minha Princesa nível 2, meu Tronco nível 2 Aí meu Mago Elétrico nível 2, galera E eu perdi minha conta do Clash Royale of Clans também, galera Alguém hackeou ela, alguém pegou ela Agora eu tenho que recomeçar ela Agora eu tô, isso daí né, comecei agora Agora tá uma merda, né, bora fazer uma batalha aqui Pra ver o que que vai dar Então bora lá É, vamos ver aqui Não, é muito difícil Vai ser essa aqui, né Vamos ver o que eu acho que eu acho que ganha Ai 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 Nossa Nossa Muito bom não, galera Mas então, bora lá pro meu Clash Royale agora Pra vocês poderem ver Que arena que eu tô Carrega aí, né Bora aí, né E aí, galera Eu tô nessa arena aqui Na arena 2 Tô brincando, galera Eu tô na arena 1 Nossa É, galera É, galera Só deixa o negócio Só um negócio aqui Aí Bora Pula pra uma batalha aí Que esse daqui é bom O nome do cara É Game Oh, já começou já O cara Tá em nenhum clã E é Game Boy 145 Nossa O cara nível 2 E eu sou nível 1 Só falta ele desativar Minha torre do rei, né Só falta ele desativar a minha torre do rei, né O barreiro aqui atrás Pra Deixa eu desjogar Se jogar as esqueletes Oh, esse daí, né? Nossa. E aí, ó. Vamos lá. Carrega, Elixir. Colar uma bruxinha aqui atrás. Colar um gigante aqui. E um... Nossa, agora a gente tá indo muito bem, não. O cara é nível 2, né? É pesado. Colar um bardeiro aqui. Colar um bardeiro aqui. Nossa. Agora eu vou jogar pra outro corpo, pra ele poder defender aí. E agora, hein? O que você faz, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Só pegar, só pegar. Só escopé, só escopé. Vamos lá. Nossa, galera. Não, galera. Isso mesmo. Meu Deus. Vamos ver se eu faço outro deck aqui. Esperar carregar. Então, vamos colocar... Vamos colocar... Aqui. Ok. Aqui, aqui. Vou melhorar só o gigante. Essas aqui, porque ela é boa. O que é mais? Deixa eu ver qual que é boa também. Melhorar essa bolinha de fogo. Aqui, eu levo. Vai, tá bom. Nível 2. Bom. Nossa, e viu? Viu, galera? Você lembra que eu era nível 1? Eu batalha contra nível 2. Agora eu sou nível 2, vou batalhar contra nível 3. Agora, se for nível 3, vou batalhar contra nível 4. Daqui a pouco. Nossa. Esse negócio é foda, hein? Nossa. Pode ter. O negócio é da turra do rei, né? O cara é burro. Vai. Se tiver flecha, hein? Matou tudo. Ele tem flecha, mas agora... Não tem, não. Aí pegamos. Isso vai ganhar do nível 3, hein, galera? Vou deixar esse aí pra lá. Um gigante aqui. Um bruxinho aqui. Um bruxinho aqui. Um bruxinho aqui. Um bruxinho aqui. Vamos pegarmos a torre, galera. Muito bom. Mais arqueiro aqui Não sei porque ele não tá querendo usar a flecha dele, né? Ia matar tudo na hora Mas pegamos a... Doido o cara jogar ali Meu Deus O cara deve tá zoando aí também, né? Balde prata Peraí Nossa Não, tô brincando Então, bora ver se nós compramos uns quadros gigantes aí Vamos melhorar essas flechas aqui Isso, ó Bora gemar aqui, galera E bora... Bora melhorar esse... Bora fazer mais uma batalha, galera Graças a Deus O cara nível 2 O Vim me deu boa sorte Vou dar uma boa sorte pra ele Uma bruxa aqui Bala de fogo aqui Goblins aqui Presta atenção no cavaleiro Presta atenção no cavaleiro Boa E agora jogamos um goblins aqui Vamos ver o que esse cara tem Aí, galera Pegamos a torre dele já Ó Aí Agora Vamos avançar com Um gigante aqui Peraí Vamos usar com uma bruxa aqui O goblins aqui Vai, 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 vai Boa Só com um cavaleiro aqui Para nós podermos pegar Aquela outra torre dele Agora um goblinho aqui E uma bola de foguinho aqui Pra ele poder pegar Essa torre ali Pronto, galera Pegamos três coroas dele, hein Então, galera Se você gostou do vídeo Pode meter no like aí Que Vai ajudar muito, galera Muito mesmo Então é só meter o like aí Que Não custa nada Beleza, galera Então, obrigado pelo vídeo aí Galera, espera Espera aí, galera Será que é bom Comprar Moeda Vou comprar Vou comprar Não sei se é burrice, né Bora lá Vamos ver Príncipe ou Exército de esqueletos Vamos ver Príncipe ou exército de esqueletos Príncipe ou exército de esqueletos Vamos para o Exército de esqueletos Pronto, galera Se vocês quiserem Pode imitar esse deck aqui, tá Se não tiver as esqueletos Podem colocar Essa Pode colocar o Bombardeiro Se vocês não tiverem a bruxa Podem colocar É... Desses três aqui Pode colocar o Bebê dragão Se não tiver Se tiver só uma dessas três Aqui Podem colocar Essa daqui É... Gangue de goblins Gangue de goblins Cadê a gangue de goblins Eu amo essa carta, galera Essa aqui Podem usar os goblins aqui Goblins lanceiros Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Metam like E... Muito obrigado E fui!